Boa noite. No Jornal da Câmara, desta sexta-feira, você vai conferir o reencontro emocionante de uma mãe com o seu filho após 13 dias de isolamento imposto pela Covid. Conheça mais sobre a plataformização das relações de trabalho. Por exemplo, a entrega de comidas por aplicativos, como, por exemplo, a entrega de produtos e até serviços via plataformas. E no segundo bloco, o Regisson Fabiano traz dicas para deixar o seu cabelo mais bonito e saudável. A real é que a gente precisa fortalecer o cabelo sempre e mantê-lo de uma forma higienizada e saudável. O corte também é uma higiene para o cabelo. Há pouco mais de um mês, Emanuele Beck positivou para a Covid. Grávida precisou seguir as orientações do isolamento. O seu marido, Rafael Fáquio, também fez o exame e confirmou a doença. Mas eles não imaginavam que a interferência seria de outra forma. No dia 1º de agosto, a bolsa rompeu e Enzo veio ao mundo com 33 semanas de gestação. Os cuidados na UTI neonatal precisaram ser redobrados, já que o pequeno também havia testado positivo para o novo coronavírus. Mas esta história teve um final feliz. E é isso que você vai acompanhar agora. Vamos lá. E é isso que você vai acompanhar. E é isso que você vai acompanhar. Hoje nós realmente estamos sem palavras porque é muito bom. É maravilhoso sentir esse sentimento de poder ir para casa com o bebê. Depois de tudo que a gente tentou. Então, 13 dias sem conhecer ele, a gente ia para casa. A gente falava antes. Hoje, para mim, é eu que estou indo para casa com ele depois de genocente. E para nós, ele nasceu aqui. Porque a gente ter ele, mas ao mesmo tempo a gente não tinha. Sabia que a gente estava sendo muito bem cuidados. Mas não estava com a gente para nós hoje. Hoje que é a nossa saída para casa. E está sendo assim maravilhoso. Ele é muito comportado. Ele melhorou muito bem. É um guerreiro nosso. E com certeza o sentimento de gratidão pelo hospital. O pessoal da equipe, os técnicos, os enfermeiros, o pessoal da limpeza, os médicos, o pessoal da CEP de Natal. Todo mundo não deu esforço para que ele estivesse assim e chegar para seguir essa aula. É uma coisa que a gente pode dizer assim, que você só vai saber a realidade quando você se sentir na terra. Porque até se fosse um outro, uma coisa assim, você não pode descrever e nós, tudo isso, foi muito difícil. Mas foi a distância. A gente sabia que ele ia ter que passar por esses dias assim, longe. Mas você aguardar tantos dias assim, cada dia era mais difícil. A gente ficava imaginando, sonhando com esse dia, com a saída. E realmente aconteceu, para ser sincero, até um pouco antes do que acreditava. E realmente da melhor maneira. Com tudo bem, que era o que a gente queria com as pessoas aqui. Porque você não tem palavras para agradecer e nem vai citar nomes. Porque foram todos. Olha, um atendimento assim, não tem explicação para dizer. Eles não foram apenas profissionais, foram muito humanos. Com a gente em todos os sentidos. A gente fica uma eterna gratidão por tudo. A Deus, primeiramente, por fazer com que ele melhorasse rápido, assim, para ser feito. E a todas as pessoas que estiveram rezando por nós, por nós pequenos, que não foi apenas a gente. Nós é uma louça. Você acordou? Acordou? Você acordou? Eu já tinha que falar com o meu amigo. Eu queria visitar, visitar. Eu tenho que se lembrar. O nosso maior presente é ver vocês indo embora, né? Porque o trabalho nosso aqui é realmente de uma equipe. Porque é enfermagem, né? É técnico, é enfermeiro. Tem a Fran, que é a nossa colega da higienização. Tem a nossa físio, né? Tem a fono, então não é um único que faz todo esse cuidado, tudo isso aqui girar, para que vocês possam ir embora. E com certeza, a gente é muito grato com o aprendizado que a gente está tendo aqui. É isso que nos motiva a vir trabalhar todos os dias. E sigam que eles. E sigam que eles, porque vai acabar. Você já ouviu falar da plataformização das relações de trabalho? Muitas atividades puderam se deslocar dos escritórios e das empresas por conta de dispositivos digitais. Nestes tempos de pandemia, isso se tornou não somente uma forma eficaz de preservar a saúde dos trabalhadores, como também de garantir que muitas atividades pudessem ter sequência e empregos fossem mantidos. Mas a professora Mayra Tonial fez uma reflexão sobre este fenômeno, que vem crescendo há cerca de cinco anos. O vídeo a seguir é uma parceria com a Escola de Extensão da UPF. Nesses tempos de pandemia, todos vocês puderam observar a quantidade e o aumento que nós tivemos em algumas relações de trabalho. Por exemplo, a entrega de comidas por aplicativos, como por exemplo, a entrega de produtos e até serviços via plataformas. A isso, o direito tem dado o nome de plataformização das relações de trabalho. Vocês também puderam acompanhar que nós tivemos o breque dos aplicativos, ou seja, uma paralisação, aonde foi discutida direitos e deveres destas pessoas que trabalham nestas condições. Por isso, todos os segmentos das ciências, em especial o direito do trabalho, têm refletido um pouco sobre esse fenômeno da plataformização. E mais, nós devemos levar em consideração que esse fenômeno cresceu muito, principalmente a partir do ano de 2015, quando nós tivemos um aumento gradativo do desemprego e as pessoas buscaram novas formas de obtenção de renda. Ocorre, no entanto, que tudo isso ficou à margem do mercado e o Estado, em momento algum, interferiu nessas relações. Agora, as pessoas que estão trabalhando nestas condições estão pedindo que o Estado olhe para elas e vejam a situação na qual elas estão prestando o serviço. Não se fala aqui em reconhecimento de vínculo de emprego. Segundo as últimas reivindicações, o que se pedia e o que se questionava eram formas dignas de prestação de serviço, como, por exemplo, já aconteceu na Europa, aonde os entregadores de bicicletas, os riders, como são conhecidos, exigiram que a plataforma fornecesse não só o meio de condução, como capacete, como equipamentos protetivos para que eles continuassem prestando o serviço. Vale a pena a gente ficar de olho nos 21 projetos de lei que estão em trâmite no Congresso Nacional para regulamentar essas relações, bem como nas decisões exaradas pelo Poder Judiciário. E não saia daí! No próximo bloco, nós vamos conferir algumas dicas para deixar o seu cabelo mais bonito e saudável. Vez ou outra, a natureza nos lembra de que não somos eternos. E nesse momento, juntamos forças para dizer, a vida não precisa ser tão breve. Desde o começo da pandemia, os nutricionistas estão cumprindo o seu papel essencial, promovendo saúde, a prevenção de doenças e recuperação dos brasileiros por meio da alimentação, nos hospitais e até nas casas. Tivemos perdas, sim, mas essa luta também é o que nos nutre. Homenagem do CFN aos nutricionistas. O novo coronavírus aqui representado, o que tem de acanhado, tem também de danado. Não importa se é adulto ou se não é, se é homem ou se é mulher, se alguém infectado por perto espirrar, Covid-19 tu pode pegar. Esse vírus pode estar num corrimão ou num balcão. Se nessa superfície tu encostar, não passe a mão no rosto, não. Se for tossir ou espirrar, faça que nem o super-herói. Com o cotovelo, a boca procure tampar. Ficar em casa é o mais certo, sem ninguém por perto. Se pra rua tiver que ir, fique a meta e meio do outro freguês. E lembre do super-herói outra vez. Se tiver doente, use máscara de pano, com nariz e boca tampando. Para o vírus matar, melhor remédio num ar. Lave bem a mão com muita água e sabão. Se não tiver, deixe de ser pastel. Use o tal do alquim gel. Se alguém tiver febre, tosse seca e dificuldade de respirar, entre em contato imediatamente com o doutor. Serviço de saúde é pra lá que eu vou. A COVID trouxe o isolamento social e uma série de consequências. Nos tirou da zona de conforto e nos obrigou a nos reinventarmos. Uma estratégia muito utilizada é a reunião online. Mas estes aplicativos que nos aproximam de outras pessoas também expõem a nossa aparência, já que a nossa imagem está ali na tela. Logo, é comum nos arrumarmos para ficarmos mais apresentáveis. Afinal, o visual conta muito em determinadas questões. Então, que tal aproveitar o fim de semana e dar uma atenção para o seu cabelo? Nós pedimos para um cabeleireiro trazer dicas que vão deixar os fios mais bonitos e saudáveis. Muitas vezes, a gente não sabe o tempo certo que a gente deve levar para fazer a nossa visita regular ao cabeleireiro para o corte. A real é que a gente precisa fortalecer o cabelo sempre e mantê-lo de uma forma higienizada e saudável. O corte também é uma higiene para o cabelo. Então, a gente geralmente aconselha, nós cabeleireiros, aconselhamos que você faça essa visita, no caso do cabelo feminino, entre 40, 60 dias, 90 dias também pode ser, está dentro de uma média legal ainda. Para o homem, entre 20 e 40 dias. Na verdade, não existe uma regra. A gente tem que personalizar de acordo com a necessidade do cabelo de cada cliente. Muitas pessoas conseguem até passar muito mais do que isso, muito mais do que seis meses. É o ideal? Pode ser que sim. Se você deseja que o seu cabelo cresça, às vezes é bom esquecer um pouquinho de cortar. A manutenção da cor do seu cabelo, ela pode variar de acordo com o tipo de mecha que você faz, com o tipo de coloração que você faz, a tonalidade que aumenta o contraste ou diminui. Esse cuidado é sempre aconselhável você trocar uma ideia com o seu cabeleireiro. Mas claro, que nesse momento, você olhando numa live, você participando de um compromisso social em uma live e vendo a sua raiz de forma desconfortável, você já sabe que está na hora de fazer a visita para o seu cabeleireiro. A melhor forma de conquistar um cabelo saudável hoje é você fazendo uma avaliação com o profissional para criar um cronograma capilar, um cronograma de tratamentos que pode incluir as hidratações, os tratamentos de salão, os tratamentos de casa, que você vai cuidar em casa, e também o corte. Bem, sabemos que hoje existe muita tecnologia a favor da beleza. Tratamentos revolucionários, como a nanotecnologia, que você consegue colocar uma partícula tão pequena de tratamento dentro do seu fio, a base de óleo de agã, óleo de coco, que é uma coisa fantástica. Além disso, existem os tratamentos de reposição de proteína, lipídico, tratamentos lipídicos, restauração, reconstrução, nutrição e hidratação. Tudo isso torna a gama de tratamentos muito abrangente. Aproveite o pouco ou o maior tempo que você tem agora. Use produtos diferentes, traga novidades, insira no seu cotidiano cuidados, como, por exemplo, um pré-xampu. Você já ouviu falar nisso? Você pode usar um tratamento antes do xampu para preparar o seu cabelo, para receber a limpeza e depois a nutrição. O pré-xampu, você pode aplicar ele antes mesmo de entrar no banho, o que torna muito prático, porque você não vai precisar entrar, aplicar o produto, deixar agir um pouquinho, depois lavar o seu cabelo. O pré-xampu, ele vai, simplesmente você vai aplicar como se fosse um serum, um óleo, um finalizador, mas antes de entrar no banho. Em seguida, você lava o seu cabelo. Lava duas mãos de xampu. Mas você sabe lavar o seu cabelo? Culturalmente, as mães ensinam que a gente tem que lavar o cabelo e a gente sabe que lavar o cabelo significa massagear. Massagear o quê? O couro cabeludo e muita gente massageia as pontas. Massagear as pontas é totalmente errado. Isso cria atrito entre as cutículas e você acaba tornando o seu fio mais áspero e enrijecido. Pode até mesmo provocar quebra, fragilidade no cabelo. Então, passou o pré-xampu quando for necessário e se for necessário para o seu cabelo, enxagoa no banho, lave o seu cabelo somente com xampu, massageando o seu couro cabeludo e deslizando no final, na hora do enxague, sobre o comprimento e pontas do seu cabelo. E isso já vai ser um baita de um tratamento que vai dar um resultado incrível na qualidade do seu fio. O condicionador, a gente sabe que... Eu espero que você saiba. Que tem que ser pequena quantidade. Uma moedinha. Mais ou menos o tamanho do meu anel. Uma moeda. Espalha. Palma e dedos. E massageia. Pode fazer o seguinte. Quando a mão ainda estiver com bastante produto na palma e nos dedos, pega uma pequena parte do seu cabelo e vai aplicando sobre o comprimento e pontas. Espalha de novo. E vai mais um pouco somente com os dedos. Numa terceira vez, você pode passar mais a mão em todo o comprimento e pontas, porque aí você distribuiu de uma forma mais adequada o produto. Você espalhou para que todos os fios recebessem esse tratamento. Para as cacheadas e os cacheados, tem uma outra dica. Amasse o cabelo enquanto ele estiver com o condicionador ainda. Faça essa massagem carinhosa. Seja carinhoso com o seu cabelo. Ele vai te trazer um resultado muito mais eficaz. Vai te fazer muito mais feliz com ele. Amassa para estimular o cabelo a ficar com o cacho. E deixa dois minutinhos. Isso vale especialmente para as máscaras. O condicionador normalmente não precisa de tempo de ação. Mas dois, três minutinhos não vão fazer tanta diferença no seu tempo do banho. É sempre fundamental o uso do protetor térmico. Especialmente para cliente que usa o cabelo com química. Mas isso não quer dizer que quem usa o cabelo natural não deva usar também. Porque afinal de contas, todo o cabelo tem cor. Seja uma cor natural ou artificial. A forma de desembarassar o seu cabelo. Após aplicar o seu protetor, É importante a gente fazer o desembaraço de forma correta do cabelo. Isso também pode ser feito antes do protetor térmico. Porque se a textura do produto for em creme, Vai ser mais fácil você aplicar ele se o cabelo já estiver desembaraçado. No caso do protetor térmico que for líquido, Ele pode ser aplicado antes e depois do desembaraçado. O desembaraçar dos cabelos, Ele requer um cuidado tão grande quanto todos os outros passos anteriores. Você geralmente deve começar das pontas, Do comprimento e pontas, Chegando até a raiz. Assim você evita a quebra. Quando você tem um nó em toda a extensão do teu fio, E você passar a escova de cima para baixo, Você vai empurrar todos os nós, Para ficarem em uma altura do cabelo ou nas pontas. Isso vai fazer que dificulte mais ainda você soltar aqueles nós. E o Jornal da Câmara desta sexta-feira termina aqui. Obrigada pela sua audiência, Uma ótima noite e um bom fim de semana.